A gente está lançando agora esse projeto, ele se chama Projeto Cuidar, vai ser a ação de cidadania nos bairros. A gente quer envolver toda a prefeitura, levar aos bairros os nossos serviços oferecidos. Então, cada secretaria pode levar algum item demonstrado ali do seu dia a dia. Por exemplo, a Secretaria de Finanças vai levar a questão de tributos, a administração tem o serviço militar, tem a junta eleitoral. Então, tem todos esses serviços que a gente quer levar também para os bairros. De início, agora o nosso foco vai ser até a comemoração ao Dia das Mulheres. A gente está convidando os empresários do município para virem fazer doações para a gente, para fazer cortes de cabelo, maquiagem, dicas de cuidado, de beleza e especial para as mulheres. Mas é um evento aberto a todo o público. É importante a gente lembrar que essa ação traz a prefeitura, em geral, mais próximo da sociedade. Sim, a gente quer levar a prefeitura para os bairros, para mostrar para a sociedade o serviço que a gente vem desenvolvendo, que às vezes só numa salinha não chega conhecimento da população, o que a gente tanto corre atrás e desenvolve. Então, a gente também vai ter orientações do CRAS, nós vamos ter orientações psicossocial, nós vamos ter orientação da nossa secretaria e o que a gente desenvolve lá todos os dias. E como que vai funcionar esse dia? Já tem data para o primeiro encontro, local? Como que vai ser? Esse primeiro encontro vai ser dia 4 de março, vai ser das 14h às 17h, no Ginásio Coati, na Vila Morena. Vai ser o nosso primeiro dia, a nossa primeira ação. É preciso fazer alguma inscrição anterior? Como que vai funcionar? Não, as pessoas que vão participar, que querem ir lá receber orientações e cuidados, elas podem chegar nesse horário que a gente vai estar lá para receber. A gente vai continuar a divulgação e passar carro de sol na rua e colocar na rádio, fazer toda essa divulgação aí. Agora, os empresários que queiram participar, eles devem procurar? Quais são os meios que eles devem procurar para participar dessa ação? A gente até está com o telefone, é o 6699-641-4670, que é o meu. A gente vai estar com ele disponibilizando para quem quiser vir procurar a gente, fazer essa doação e trabalhar em conjunto com a sociedade, pode estar me procurando que a gente vai estar fazendo a inscrição. A gente pede que faça essa procura para a gente até dia 1º de março, para esse primeiro encontro, para a gente conseguir organizar o serviço ser ofertado, o espaço, a quantidade de cadeiras e tudo, para ficar bem organizadinho. Importante, só para a gente encerrar mais uma vez, você reforçar a data desse primeiro encontro e local. Nosso primeiro encontro, então, do Projeto Cuidar, ele vai ser dia 4 de março, no período vespertino, das 14h às 17h, no Ginásio Coati, na Vila Morena. Então, vamos lá.